Eu conheci a Bruna, teoricamente, junto com você no momento ali, Caio Oliveira, eu, você... Não, foi literalmente. O Whindersson, a gente tava andando por Brasília. Você conheceu no começo. Não, no dia. No dia. O dia que eu conheci a Bruna, o Cris tava lá. Eu conheci a Bruna junto com o Lyra. Foi? Caraca. Conta essa história pra quem não sabe. Você lembra do... Você contou em daily já. Já. Você lembra do evento que a gente foi fazer? Eu não lembro o nome. O primeiro evento que eu fiz na minha vida foi esse evento que eu falei, Lyra, não sei, o que eu tenho que fazer no evento? Palestrar? Não, não, Cris, é sua presença. E eles pagam em dinheiro vivo. Aí eu, nossa... Nossa, tipo funk, né? Não, eu fui ganhar um montante assim. Eu falei, gente, vou perder esse dinheiro no meu bolso. É um montinho de nota, assim, de cem reais. Eu falei, eita, Lyra, é legal isso que eu tô fazendo? Eu vou no evento, ganho dinheiro vivo? Lógico que é, lógico que é. Eu achava que eu tava fazendo um crime. Mas também é. O Lyra fechou o meu primeiro evento da minha vida, em 2014. Eu nunca tinha ido no evento. E o Lyra fechou esse evento. E tava com a Bruna, é isso? Não, e a gente conheceu a Bruna. Explica, explica, explica. Conta essa história. Eu só queria lembrar o nome do evento. Não, era... Não, não vamos falar o nome do evento, né? Pagou em dinheiro vivo, não precisa falar, eu acho, né? Vamos deixar quieto essa parte? Então tá, vamos pular o nome do evento. O evento WWW. Pronto, é isso. O que que aconteceu? Teve um evento lá em Brasília. E aí teve alguns youtubers que foram convidados. Inclusive, eu também fui. Nessa lista tava Cris, o Whindersson, Caio Oliveira, Lucas do Vagazóide. E eu acho que tinha alguns outros lá que eram... Você convidou todo mundo pra sua casa. Eu convidei todo mundo pra minha casa. Eu dormi na sua casa. Nossa, eu falei, vamos pra minha casa, gente. Todo mundo. Eu queria receber todo mundo em casa. E até pra vocês economizarem, né? Porque senão vocês iam ter gasto com hotel e tudo mais. Então eu chamei todo mundo. Falei, vamos todo mundo lá pra minha casa. Não tinha espaço, mas eu convidei mesmo assim. A casa era pequena, mas eu falei, não tô nem aí. Convidei todo mundo. Aí a gente chegou lá e tal. Todo mundo desceu as malas e tal. E aí bateu a fome, né? E eu não coziava e tudo mais. Só passei a comer comida de fogão, assim, de mãe. Comida de verdade. Quando a Bruna entrou na minha vida. Porque até então era só... Congelados. Só congelados, iFood e tal. Aí eu chamei todo mundo pra ir no cachorro-quente. A gente ia comer numa barraquinha de cachorro-quente que eu conhecia. Que ficava ali perto, de onde eu morava. Aí a gente foi na cidade vizinha. Que tinha aquelas barraquinhas de cachorro-quente. Que é móvel, assim, que tem um carrinho. Sim. Então a pessoa bota onde ela quer. E eu, Lira, tô morrendo de fome. Onde a gente come? Aí ele, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que é bom. É, eu lembro. Confine. Eu lembro. Porque eu comia muito ali. Aí foi eu, o Cris, o Whindersson, o Caio e o Lucas. Lucas Vagazóide. Lucas Vagazóide. Inclusive a gente tem uma foto desse dia. Eu lembro. Alguém já postou essa foto? Eu vou postar nos stories enquanto isso. Eu vou procurar enquanto vocês falam. Onde que você vai encontrar? Eu postei no meu feed há um tempo atrás. Ah, eu sei qual foto é. No meio da rua? Christian Anderlach. Na rua da minha casa. Eu vou achar agora, eu vou colocar na tela aqui pra você. Você vai colocar? Bota aí. Bota aí. Deixa eu ver se eu printo ela. Deixa eu ver se você acha e me manda. Me manda. Foi na frente da minha casa. Aquela foto é muito antiga. Quem que tirou aquela foto? Algum terceiro. Agora eu quero saber. Ou algum fã que a gente pagou um cachê pra ele ficar tirando foto nossa. Não foi, não foi. Cara, foi alguém que tava com a gente em casa. E aí? Aqui, ó. Você vai pra sua casa? É, aí todo mundo foi pra minha casa e tal. Aí decidimos comer o cachorro quente e a gente foi. Aí o que que aconteceu? A gente chegou lá. Tava indo em direção à barraquinha de cachorro quente. E aí eu lembrei que eu tinha esquecido da carteira. A gente tava indo comer o cachorro quente e eu esqueci a carteira. Famoso Miguel, né? Famoso Miguel. Eu sempre esqueço a carteira quando eu saio com o Cris. Não, mas aí... Não, mas não é no Demiguer. Eu esqueci a carteira. Na hora que eu esqueci... Aí eu falei pra eles, né? Não, vamos voltar lá no carro pra eu pegar a carteira. Quando a gente tá voltando pra pegar a carteira, aí eu escutei assim... Ô menino! Eu escutei. Aí eu olhei pra trás, né? Na hora que eu olhei pra trás, aí eu vi a Bruna sentada na calçada, ela e a amiga dela. Não, mentira. Sério. E ela chorando. Chorando horrores. Eu lembro, eu lembro. Chorando muito. Mentira. Eu não sabia a história, eu não sabia. Bruna, beijo. Se você estiver assistindo, beijo. Eu lembro desse dia. Você tava lá, você tava lá. Eu tava desse dia. Cara, olha que doideira. Vai ser gerado um ser humano novo. Desse dia. Uma pessoa que você tava lá no dia que eu conheci. Se o Whindersson fosse, tipo, no banheiro, fazer um xixi e demorasse mais, talvez o efeito borboleta daquele momento talvez tivesse atrasado e ela não estivesse lá. É. Não, não, para. Se eu tivesse ido fazer um cocosinho no banheiro, atrasava o momento. Se eu tivesse decidido que a gente ia comer pizza, isso não ia estar acontecendo. Você não ia encontrar a Bruna. Aqui, agora, ia ser outra coisa. Talvez eu nem estaria aqui. Esse momento tá acontecendo por um efeito borboleta. Exatamente. Efeito borboleta. Pesquisem. Assistam um filme. Eu amo esse filme. Eu nunca vi. Eu vou ver. Aston Kutcher. Você nunca viu? Eu não. Você nunca viu? Não, mas eu vou ver. Você sabe que ele fala disso, né? Esse filme. Sim, eu sei o efeito que causa, mas eu nunca vi. Uma decisão sua aqui pode causar uma tsunami em tal lugar, tipo isso. Caraca. É, o extremo do efeito borboleta. O efeito borboleta é o bater das asas de uma borboleta, ela causa um tsunami do outro lado do mundo, que é o vento que ela causa e vai gerando outras coisas. É, causa um tsunami, um furacão do outro lado do mundo. Esse é o efeito borboleta que eles falam. Tipo, Lira, vou atender minha mãe. Durante esses 20 minutos que eu estivesse conversando com minha mãe, talvez a gente chegasse atrasado no momento da Bruna. Sim. E aí? E aí a Bruna apareceu, tava na calçada. Bruna apareceu do nada, me chamou e ela me chamou, chamou eu. Mas ela chamou por quê? Porque ela era fã? Vou explicar. Boa. Ela disse, ó, ela sempre repete isso pra mim, né, quando a gente conversa, que ela me chamou, ela não chamou alguém. Tipo assim, se você tivesse virado, eu acho que talvez ela teria falado, não, eu falei com ele, que sou eu. Tá aparecendo essa tela aí não no vídeo? É, vai aparecer não tão definido pra galera de casa. Porque eles veem um pouquinho menor. Mas é essa foto. Cara, é muito legal ver isso. Vagazóide, Lira, Whindersson, Caio Oliveira e Cris. E eu, cabelo raspado. Raspado. Assim, galera, vocês que não tão conseguindo ver, vão no Instagram do Cris que ele postou faz pouco tempo. Mas é essa a imagem. Vou postar agora no meu story. Do assunto da Bruna, que ela te parou na rua, a gente mostrou a foto aqui. E aí continua o que você tava falando. O Cris voltou agora também do banheiro. Tá. Tá. Aí eu voltei pra buscar a carteira no carro e ela me chamou. Aí quando eu virei assim, perguntei, sou eu? Ela confirmou e tal. Aí cheguei perto dela, ela tava sentada na calçada chorando, com a amiga dela, que morava junto com ela na época. Ela morava com duas amigas. Amiga dela rindo e ela chorando, não entendi nada. Aí eu cheguei perto e falei assim, é comigo? Ela falou, é. Aí eu falei assim, você tá bêbada? Porque se ela falasse, tô, eu ia virar as costas e ir embora. Porque eu não ia dar credibilidade nenhuma pro que ela tava falando. Aí eu falei assim, você tá bêbada? Aí ela me xingou. Falou, vai tomar no céu. Falou, desse jeito. Aí você, eita. Aí eu ia... Aí a amiga dela entrou no meio e falou, não. Desculpa, do jeito que ela tá aqui. A Bruna já tinha bebido e tal. E aí a amiga dela explicou o que tinha acontecido. A Bruna tinha ido numa casa de show de música sertaneja com o ficante dela. Da época. Que tava com ela há uns três meses. E aconteceu um problema entre os dois dentro dessa casa de show. O cara que tava cantando lá chamou a Bruna pra dançar. A Bruna subiu e dançou com o cara. E por isso os dois brigaram lá dentro. Quando ela terminou de dançar com o cara, ela desceu do palco e brigou com o ficante dela. O ficante dela foi embora. Largou ela lá sem dinheiro. Pra ir embora. E aí ela tava chorando na calçada porque não tinha como ir embora. Aí a amiga dela me explicou tudo isso e falou, olha. A gente tá aqui porque a gente precisa de carona. A gente precisa ir embora. E não tem dinheiro. Aí eu perguntei, pra onde que vocês estão indo? Aí ela falou, a gente tá indo pra cá. Só que eu morava pra lá. Quando eu falei assim, eu moro pra lá. Aí a Bruna falou assim, não, então deixa. Não precisa. E aí eu pensei, ufa. Ufa. Aí o Lira, meninão. Não, eu pensei, ufa. Vamos chegar em casa, vamos dormir. Vamos comer. O que o Lira tá dialogando aqui? Ele só queria comer um... Ah, você tava junto. Eu que falei, eu quero comer o hot dog. Tava ele, o Chris... Ele, o Whindersson, o Caio e o Lira. Nessa foto, né? Nessa foto. Olhando o diálogo, falando, é. Eu falei, uai. Vamos comer, uai. Vamos comer um burger, vamos comer hot dog. Vamos voltar pra cá. E o Lira, meninão, fez o quê na hora? Meninão, meninão. O Lira, meninão, fez o quê? Falou o quê? Falou da carona. Eu te levo. E eu, putz. E nem tinha vaga no carro. Não, aí foi a Bruna no banco da frente que eu fui na ida. E aí eu fui no banco de trás com o Whindersson e o Caio Oliveira. E a amiga da Bruna deitada no nosso colo. É, deitada o caramba. Porque ela foi sentada e foi fazendo assim, ó. É verdade. A amiga da Bruna na época era... Ela perguntou assim, posso ir deitada? Não, vai sentar. Aí ela sentou no meio. E a Bruna tem esse contato com essa amiga até hoje? Eu acho que deve ter. Eu acho que deve ter. Esse dia eu lembro muito, muito fresco. Cara, que ela... Mano, eu não imaginava essa história. Eu não sabia dessa história. Ela fazia uns comentários assim, tipo... Eu tava dirigindo, né? Aí a Bruna falava assim, tá confortável ir atrás? Mas não de brincadeira. Eu perguntava, porque tava apertado. Tava o Cris, o Whindersson, o Caio e o Lucas no banco de trás. E ela no colo deles ali, tipo, trocando de colo. E tal. Sentava no colo de junho, depois daqui a pouco ir pro colo do outro. Aí a Bruna falou assim... A Bruna perguntou, né? Tá confortável aí? Aí ela falava, nossa, tá gostoso. E tal. Ela falava umas coisas assim. Tava delícia. Quem ficou com ela nesse dia? Ninguém. Ninguém? Não. Todo mundo namorava, meu chapa. Ai, ai. Era um puta B.O. Eu falei, Lira, você tá colocando a gente num B.O.? É. Eu, Lira, Lira, eu namoro, que aliança. O Whindersson namorava, o Caio namorava. Eu falei, ô, Lira, você tá desviando o caminho. A gente só ia comer o Hot Dog. Meu casal. De novo, meu casal. E eu aqui, ó. Eu no medo ali, ó. Achei que o Whindersson tinha falado. Meu casal. Desculpa, soltei. Já vivi treijinho aqui e soltei. Depois desse, o Whindersson nunca mais vem aqui. Aí assim, aí eu fui levá-las em casa. Era pertinho dali e tal. E a menina ali, fazendo uns comentários indecentes e tal. E eu rachando o bico. Cara, deixa eu contar uma coisa que a Bruna fez, que já me deixou brabo já. Eu acho que vocês não perceberam. Naquela época. Não, dentro do carro. Daquele dia. É. Eu acho que vocês não perceberam. Eu não percebi nada. Eu só queria comer o Hot Dog. Eu nem tava. Eu não percebi. Eu queria voltar pra casa. Eu tava num B.O. Pra mim, eu tava num B.O. Eu tava me sentindo culpado. Sim. Imagina alguém gravar alguma coisa ali. Não, ninguém gravou nada. Eu só queria comer o Hot Dog e voltar pra São Paulo. Sim. Só queria ir embora. É, eu falei, Lira, que que o Lira tá dando essa carona? Eu com medo. Eu tava com medo. Eu sou cagão. Falei, o Lira dando carona aqui. A menina tava chorando ali. Vambora, Lira. Vambora, vambora. O ficante dela vai matar nós. Eu só queria chegar em São Paulo. Eu tava com medo. Só queria voltar. Só queria voltar. Que loucura o que virou. E aí, continua. Então, aí... A gente chegou lá na casa delas. E as duas desceram do carro e tal. Aí a Bruna falou pra mim assim. Que ela tava nervosa e tal. Não conseguia conversar muito. Ela falou assim. Olha, eu queria achar uma forma de te agradecer. Por você ter dado essa carona e tal. Sem interesse nenhum. Nem da parte dela, nem da minha parte. Aí o que que eu fiz? Eu dei o meu número pra ela. Sem... Por que que eu dei o meu número pra ela? Porque eu sabia que ela não me conhecia do YouTube. Ela não sabia quem eu era. Ela não sabia quem era, gente. Vocês tinham quantos inscritos? Só pra galera saber assim. Eu tinha um milhão e pouco. Que eu tinha acabado de raspar a cabeça. E morado sozinho. E feito a tatuagem. Eu fico louco. Eu tava uns 700. Eu tinha um milhão e meio. Na base de um milhão vocês, vai. Na base de um milhão, é. Que era o recorde ali. Sim, sim, sim. Já era muita coisa. Não, não. Ninguém tinha 10 mil inscritos. Pra caramba, pra caramba isso. Só que a Bruna, ela trabalhava muito. E ela nem sabia o que era YouTube. Isso em 2014, eu lembro. Eu lembro disso. E aí... Ela falou, quero te agradecer de alguma forma. Como que eu posso fazer? Aí eu passei o meu número pra ela. Porque eu sabia que ela não me conhecia. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau.